Olá, eu sou o Boco do canal O Sétimo Filho. Você está assistindo História Americana, a mais nova série do canal Toledo e Advogados Associados. Aqui você vai encontrar os principais capítulos da história americana, explicados de maneira prática e, o mais importante, didática. Criados especialmente para você que busca tirar a cidadania americana e precisa se preparar para o teste cívico, no qual terá que responder, em média, 20 questões sobre a história dos Estados Unidos. No final desse vídeo, traremos algumas das perguntas que podem ser feitas a você no dia do seu teste. Então, seja bem-vindo e se prepare, que neste terceiro capítulo vamos revisar uma parte muito importante da história americana, a criação da Constituição dos Estados Unidos. Segue comigo e vamos juntos! rumo à sua conquista da vida americana. História Americana, Guia de Estudo para a Prova de Cidadania Capítulo 3 A Constituição dos Estados Unidos Como vimos no último capítulo dessa série, o cenário que antecedeu a criação de uma Constituição, no que veio a se tornar os Estados Unidos da América, foi um cenário de completa insatisfação por parte dos colonos do que era até então conhecido como as 13 colônias em relação à coroa, a Inglaterra. Para conseguirem se desvincular da coroa britânica, então, deu-se início a uma série de tentativas primeiramente cordiais, como a criação de um documento redigido no primeiro e no segundo congresso continental da Filadélfia, pedindo mais compreensão à coroa inglesa e mais autonomia às 13 colônias. Naturalmente, a coroa não concordou e nem aceitou os pedidos dos colonos, o que resultou em tentativas menos amistosas que, por fim, levaram os colonos a compreender que não poderiam mais tentar um acordo com a coroa, mas que o único e melhor caminho seria se desvincular e se libertar dela. Foi assim, então, que surgiu e foi criada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. Apesar do documento ter sido criado nessa data, como você deve imaginar, foi somente após perder diversos conflitos armados em campo de guerra que a Inglaterra, de fato, reconheceu a emancipação das 13 colônias e a independência desta nova nação. Mais precisamente, passou-se sete anos da data de criação da Declaração de Independência ao pleno reconhecimento da Inglaterra deste documento. A partir deste momento histórico, os americanos agora tinham uma nova missão e objetivo. Uma vez independentes, precisavam se organizar e estruturar qual seria o seu próprio modelo de governo e, claro, quais seriam as suas leis e direitos. E é exatamente aqui que se inicia o processo de criação da Constituição americana. A Constituição dos Estados Unidos Mais uma vez, a Convenção Constitucional da Filadélfia, aquela mesma que tentou um acordo com a monarquia inglesa até finalmente desistir e buscar a independência, foi encarregada de criar e redigir uma Constituição para a mais nova nação do Mapa Mundi. Isso porque essa convenção reunia os representantes conhecidos como delegados de cada estado que formavam o recém-criado Estados Unidos. E a situação era a seguinte. Até então, no mundo, o modelo de governo mais comum e influente era a monarquia, mas os colonos americanos viveram na pele as mazelas e as desgraças que poderiam oferecer o absolutismo e estavam todos de comum acordo que um novo regime precisava ser criado. Acontece que, neste momento, os representantes de cada estado acabaram se dividindo em dois grupos, os chamados federalistas, que acreditavam que essa nova nação deveria ser administrada por um poder e representante central, e os antifederalistas que tinham medo de que uma nova forma de monarquia fosse institucionalizada e, por isso, queriam que a administração pública fosse administrada a partir da autonomia de cada estado. As reuniões da Convenção da Filadélfia aconteceram entre os dias 25 de maio e 17 de setembro de 1787, que foi o exato dia no qual ela finalmente ficou pronta e foi aprovada. Para resolver esse impasse entre federalistas e antifederalistas, ficou estabelecido que, apesar de contar com um representante geral, personificado aqui através da figura do presidente, essa nova nação também contaria com representantes estaduais, que teriam dentro da lei também o seu poder e a autonomia. O documento final da Constituição americana definiu, portanto, qual seria a nova forma de governo, definiu quais seriam os poderes do governo, as partes do governo e, como vamos ver um pouco mais para frente, determinou também quais seriam os direitos que protegeriam o povo americano. Entre as principais características desse documento, podemos citar o fato de que ela é considerada a segunda menor Constituição do mundo e conta com apenas sete artigos e não levam mais de 30 minutos para serem totalmente lidos. Ainda assim, ela foi criada de uma maneira tão eficiente que até os dias de hoje, após mais de 220 anos de sua criação, sofreu apenas 27 emendas, que significa 27 alterações. A primeira e mais importante delas foi a inclusão de dez termos, quatro anos após a sua criação em 1791. Esse conjunto de dez termos, por sua vez, ficaram conhecidos como Bills of Rights, ou Carta de Direitos, que basicamente especificavam quais eram os direitos básicos dos americanos e das pessoas não americanas que igualmente viviam no país. Para vocês entenderem o peso que se tem em dizer que esta Constituição, ainda nos dias de hoje, segue a mesma, tendo sofrido apenas 27 emendas, podemos comparar este cenário com o Brasil, por exemplo, que já contou com oito Constituições oficiais, sem contar as provisórias, e que a última, e até então atual, criada em 88, já sofreu 53 emendas ou modificações. Vale ressaltar, e este é um ponto importante para a prova de cidadania americana, que a Constituição americana, que foi criada então neste momento histórico, em 1787, segue sendo a mesma, e que ela é considerada a lei suprema do país. Para além disso, a sua criação foi inspirada em uma série de documentos que foram criados ao longo do processo de independência do país, como nos próprios artigos da Confederação, nos documentos federalistas, documentos antifederalistas, na Declaração de Direitos da Virgínia, nas ordens fundamentais de Connecticut, no Pacto de Mayflower e na Grande Lei da Paz de Iroquois. Isso porque, basicamente, o que os delegados fizeram foi reunir e selecionar os melhores documentos que cada estado e confederações haviam criado até então, e usá-los como base para a criação deste documento tão importante. A partir da Constituição, também foi estabelecido que o modelo de governo desta nova nação seria a República Federal baseada na Constituição, ou seja, uma democracia representativa. Uma curiosidade bastante importante quanto a este documento, e que você deve se atentar, é que a Constituição americana foi a primeira a fundamentar o povo como o maior poder vigente dentro do país. Antes dela, todas as demais constituições que existiam elegiam o rei ou até mesmo Deus como o maior poder e influência da nação. É por isso mesmo que é tão simbólico e representativo o fato deste documento começar exatamente com essa estrofe. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. E foi assim que os Estados Unidos surgiu como a nação que ainda é hoje. Agora que você já sabe um pouco mais sobre como ocorreu o processo da criação deste documento, vamos juntos responder a nove perguntas reais que fazem parte do teste cívico para conseguir a cidadania americana e que podem ser feitas a você no dia do seu teste. Papel e caneta em mãos e vamos lá. Número um, qual documento fundador foi escrito em 1787? Resposta, Constituição dos Estados Unidos da América. Número dois, qual é a lei suprema dos Estados Unidos? Law of the Land. Resposta, Constituição. Número três, cite uma coisa que a Constituição dos Estados Unidos faz. Forma o governo, define poderes de governo, define as partes do governo, protege os direitos das pessoas. Número quatro, a Constituição dos Estados Unidos da América começa com as palavras nós, o povo. O que significa nós, o povo? Autogoverno, soberania popular, consentimento dos governados, as pessoas devem se governar, exemplo de contrato social. Número cinco, como são feitas as alterações à Constituição dos Estados Unidos? Resposta, emendas, através do processo de emendas. Número seis, quantas alterações ou emendas estão em vigor na Constituição dos Estados Unidos? Vinte e sete. Número sete, muitos documentos influenciaram a Constituição dos Estados Unidos. Cite um, declaração de independência, artigos da confederação, documentos federalistas, documentos antifederalistas, declaração de direitos da Virgínia, ordens fundamentais de Canérica, pacto de Mayflower, grande lei da paz de Iroquois. Número oito, o que a declaração de direitos, Bill of Rights, protege? Os direitos básicos dos americanos, os direitos básicos das pessoas que vivem nos Estados Unidos. Número nove, qual é a forma de governo dos Estados Unidos? República, República Federal baseada na Constituição, democracia representativa. Agora me diz aqui nos comentários quantos acertos de nove você teve. Me mande também as suas dúvidas e vamos juntos conquistar a cidadania e o sonho americano. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima.